E chegou hoje ao Rio de Janeiro mais um voo com brasileiros que queriam sair de Israel. 219 pessoas estavam a bordo. Ao todo, o governo federal já repatriou 1.135 pessoas na maior operação da história de resgate de brasileiros de uma zona de conflito. O voo de hoje que trouxe brasileiros de Israel posou no aeroporto internacional do Galeão às 3 horas da madrugada. O governo ainda espera retirar de Israel mais 150 brasileiros que pediram para voltar ao Brasil.